Uma equipa que faz posse de bola como a nossa, uma equipa motivada como a nossa, uma equipa que liderou até hoje aqui a nossa equipa, uma equipa que pode ser hoje campeã de série, temos tudo a nosso favor, treinamos bem, dormiram bem, descansaram bem, vamos fazer hoje aquilo que é o nosso segundo objetivo, ser campeão de série, ok? Ok? Confio em vocês, posse de bola, jogar hoje como campeões somos, ok pessoal? Vamos lá, vamos jogar, demonstrar o que é que funciona, ok? Vamos lá! O que é que nós chamam? O que é que nós escrevamos? O que é que nós escrevamos? Vamos lá!